Fala galera do youtuber, estamos aqui mais uma vez com aquele quadro maravilhoso que todos pediram, muita gente pediram, milhares de pessoas pedindo Na verdade não foram milhares de pessoas, mas foram pessoas E é isso que importa Desenhando em um minuto os personagens que os chats já estão colocando ali agora Meleninha, você começa? Bora, bora, partiu Inclusive a Meleninha, o Instagram dela tá aí na tela passando agora, ela desenha demais, é isso, vamo lá Vou aqui pegar o primeiro personagem, hein Ai, pera, calma, ó Respira, tá? Eu gostaria que você começasse fazendo, em apenas um minuto, o Patolino Mas não o Patolino normal, tem que ser o Patolino, o mago implacável Eu não sei se eu lembro como que ele era, mas tudo bem Um, dois, três e... Valendo, começamos Tá, eu lembro que ele tem uma cabecinha, bolinha assim E um zoião Beleza Então tá meio triste Começamos muito bem Ai, 26 segundos, tá? Falta? Esse chapéu tá incrível, realmente, eu devo dizer, eu devo apontar aqui 38 segundos É capa dele, é capa dele, não, calma, tem que dar a capa dele O mago 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1 Acabou, acabou, realmente Esse x é o que? A magia? Era a magia dele, não deu tempo Gente, assim, o nível é daqui pra baixo Então, assim, desculpe É, bom, é um pato, né? Dá pra dizer... E ele é mago, olha Dá pra dizer, é um pato e é mago Dá pra ver que seus anos de trabalho de animação estão fazendo efeito Tô muito usando de experiência, tá, galera? Pra conseguir chegar nesse nível Boa, vou botar meu chat aqui Por que que tem duas imagens iguais? Era pra desenhar e não copiar e colar Tá vendo? Ó, próximo personagem Gostaria, Melena, que você desenhasse o Demagorgon Meu Deus Preparada? Ai, meu Deus Fazer o Demadog no já, hein? 1, 2, 3 e vai Tá Ele tem aquele negocinho assim, todo esquisito Beleza Tá indo bem? É, e aí tem um círculo doido aí que tem um dente Nhau, nhau, nhau Assim, ó Nhau, nhau, exatamente, igual Ele é humanoide esquisito, sei lá, tipo corpo seco lá 30 segundos, tá? Só pra você saber Aí ele é tipo assim Aí ele é tudo magrelinho Fazer a mão tendo ele assim, ó Eu vou matar todo mundo Essa mão realmente Ó, o tempo acabou de acabar Você quer mais 5 segundos pra fazer algum detalhe muito importante? Só continuar mais um pouquinho o corpo dele Pra não ficar tão esquisito É, porque agora não tá esquisito Agora tá perfeito, tá legal Vamos lá 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1 E acabou! Olha aí Ué, não, você quer mais um tempinho pra fazer mais alguma coisa? Não, pô Eu não entendi Vou tentar terminar o corpo dele Aí eu falei, pô, legal 5 segundos, né É pouco tempo, mas ela falou que vai terminar Beleza Cara Eu buguei porque você falou assim Eu vou te dar mais um tempo Eu achei que você tava contando Que ia começar mais um tempo Eu acho que você tava me dando um tempinho a mais Eu não entendi que era o minutinho que faltava Mas tá bom Pô, tá maneiro, tá? Esse ficou bom Esse ficou bom, galera E a mãozinha ali E os caralhos Ah, a mãozinha, realmente Unhé, entendi Unhé, unhé Unhé, unhé Primeiro ano, demagoga E acertou no solzinho da re-rap Pediram pra você fazer O Stitch Vamos Pô, o Stitch é tranquilinho Gente, o Stitch vai ser uma coisa maravilhosa agora Eu tenho certeza Vai ficar igual A risada dela é risada de confiança, galera Não é nervosismo, tá ligado? É confiança Já tô imaginando como vai sair Mas é isso aí Vamos lá 1, 2, 3 E vai, filhão! Tá, eu vou fazer ele com o olhinho assim fechadinho Que é engraçado Entendi Aí ele tem o narizinho assim A boquinha Unhé Porque realmente tá complicado, gente Esse Stitch vai ficar legal, hein, galera Ele tem a orelha Ele é com o olhinho pra baixo Bota pra baixo Eu vou fazer ele com a mãozinha assim também Unhé Eu estou quieto porque eu tô perplexo, gente O Stitch Tá muito louco das drogas, galera É Um olhador Gente Ele com isso aqui na cabeça Não vai ter agora É o redesign, é o redesign Ó, lembrei o narizinho O narizinho, o narizinho, tu lembrou? Cara, eu não lembro como é a perninha dele Não sei se é tipo de gatinho assim Ó, acabou o tempo Vou te dar mais 10 segundos 10 9 Ele tem rabo 6, 4, 3 Ele tem rabo, ele tem rabo É isso Eu não tenho nem a mão dele Meu Deus Ó, mas ficou legal Acabou o tempo Acabou Acabou essa palhaçada Meu amigo Ó, eu vou dizer Eu achei que ia ficar pior Eu acho que quando você mexeu ele no narizinho Ele deu um change Eu queria fazer ele com uma carinha que eu lembro, cara Que ele faz, tipo, um game Ah, tá ligado Ele faz, tipo, ia, é Eu tô ligado Agora é minha vez Vou falar um fácil Pra começar Vai ser o caneco do Cuphead Tá ligado, né? Eu sei Vou dar um tempinho pra tu pensar O caneco do Cuphead Eu não lembro se a alça é o nariz dele Eu não lembro Tá bom Tá bom Vou soltar aqui, hein 1, 2, 3 Meu Deus Vai Tá bom, tá bom Eu não sei como que é os olhos Ah, gente, eu não sei, tá? Eu acho que ele saiu um narigão, assim 35 segundos 35? Tá, tá Peraí, dá tempo Eu não lembro como que é Eu tô 25 Não Eu não sei como que é o braço dele Meu Deus, esse braço tá parecendo um osso Eu não sei 15 15 segundos Eu acho que ele tem tipo aquele sapatinho social, tá ligado? 10 segundos 5 4 3 2 1 Acabou Foi Meu Deus do céu Acabou Essa alça tá parecendo tipo Que ele tá fofocando, tá ligado? Tipo, é uma orelha tentando ouvir alguém O roxo dele ficou bom, mano Puta, nada a ver Ó O roxo eu achei da hora É, ele não tem sobrancelha, mané O olho liga direto na caneca O nariz Ok A boca É mais arredondada, né? Tem a boquinha de feijãozinho assim Ah, eles têm um canudinho, mané Ele tinha um canudinho Você fez o corpo dele direto na cabeça Eu não lembrava Eu não lembrava Que eles tinham Caraca, eles têm um corpo Eles têm um corpo do Mickey Mouse, né? É Praticamente na pressão Tu esquece tudo É muito doido Vocês riram de mim aí, ó Nunca, nunca critiquei Nunca critiquei Próximo personagem Bora O Iago falou Meu amigo, tô traumatizado com esses desenhos Sem dormir um mês no mínimo Ah, aqui O Yuri tinha mandado Já que estavam falando do Sonic Faz o Sonic feio Eu vou fazer o Sonic feio Feio Pode ser? Vou contar, hein 3, 2, 1 E... Oi Tá, ele não tem sobrancelha Eu não lembro se ele tem o orelha Eu vou fingir que ele tem Eu lembro que ele tem o narizinho assim Ah, sim Ele tem o lábio Crivo assim, crivo assim Ele tem o lábio Detalhe muito importante, o lábio 25 Ai, meu Deus Meu Deus Seu objetivo é fazer o Sonic feio Eu acho que eu estou sem sucesso Peraí Calma aí, calma aí, calma aí Caraca, eu não sei o que eu faço aqui 5, 4, 3, 2, 1 Acabou Os dentes dele Ele tá parecendo aquele spinger Que foi com os dentes assim Gente, é com essa imagem que eu deixo vocês Olhem bem para ele O Sonic feio não pode te fazer mal Ele não é real O Sonic feio Não vi diferença Parece um pirulito, né, mano? Eu estava acompanhando a live do Marlinho E achava que não poderia ficar pior, sabe? Eu estava traumatizado Mas... Ah, depois que ele fez aquele Sonic feio Eu entendi o real significado da feiura Eu estou sem dormir 3 dias, doutora E eu acho que... Eu não sei mais o que fazer Preciso de ajuda especial Muito bom, mano Eu vou pegar a imagem do Sonic feio para você, né? Não, eu não preciso nem pegar Tá horrível isso Ugly Sonic Nossa Senhora Meu amigo do Senhor Eles deixaram o Sonic muito feio, gente Eu vou mostrar para vocês o Sonic feio Que é esse aqui E esse aqui era o primeiro Sonic Vou te falar Eu não achava o Sonic tão feio, tá? Ai, todo mundo está falando isso agora Ai, meu Deus Não, não Era feio Não teve que ver na galera Era feio, era horrível Tipo assim, para um filme do Sonic, pelo amor de Deus Mas não era feio Ele era esquisito Era esquisito, mas assim, né? Complicado para um filme do Sonic Mas, cara, olha o que eles fizeram com o Sonic no novo filme Exagerar pra caraca Parece que ele está chapadão Muito louco Gente, o que é esse negócio que eu desenhei? Agora que eu estou vendo, o cabelo do Sonic é para baixo Assim, tipo Você desenhou ele mais próximo do cartoon do que o 3D O cabelo dele tinha que meio que vir para baixo, né? Era tipo um negócio assim Eu fiz um negócio para cima Igual um super saiyajin Vamos lá, próximo personagem Mais um mob, provavelmente um dos melhores filmes do século Cara, você gosta mesmo, hein? Um comentário cheio de sarcasmo e urinias Eu espero que sim Próximo personagem Eu acho que o Skiller era de ela uns mais legais Vou lançar o Skiller, hein? Não, pera Ah, não Falaram Kratos Quê? Lançaram Kratos Ah, você me lançou um Demogorgon Você já desenhou o Kratos, não já? Não Você já Eu acho que já Nunca desenhei, não Eu acho que já, não? Não Não sei se eu desenho os homens bombados lá Não todo mundo é o Kratos Você desenha os homens bombados lá Você conhece o perfil do Mala? Desenha os homens bombados lá Sim, sim, sim É verdade É verdade Se eu desenhar mais mulheres Pô, entre o Kratos e o Skiller O Skiller é mais legal É o Skiller, tá bom O Kratos é um careca babudo Com uma mancha no olho Ah, é E você tá acostumado a desenhar a cara bombada, né? Aí vai ficar bom Não tem que ficar esquisito Vai, então vai ser o Skiller Ai, cacete Tá bom 3, 2, 1 e... Tá, ele tem o focinho aqui Pá, tum, tum Aqui é bem marcado, assim É bem marcado Ele tem um dentão pra fora, assim Pá, pá Ele tem uma cara meio engraçada 45 Calma aí, calma aí Começa não Ele tem o bagulho aqui, assim A orelha eu não lembro 35 Milena, para, me faça um favor Eu acho que... Ah, ele tem uma bochechona Ele tem uma bochechona, é verdade, é verdade Ele tem uma bochechona pelura, assim, ó Tá ligado? Ah, ó, ó, ó Tá ficando coisada, hein? Tá ficando coisada aqui O corpo eu não lembro O corpo eu não lembro nada 5 segundos Rabão, rabão Rabão Vou botar a mãozinha dele Vou mandar a mãozinha dele aqui 9 8 Calma, calma 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 12 15 15 16 15 16 16 16 16 16 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 22 22 23 24 25 25 25 26 26 26 26 27 28 28 29 29 29 30 29 30 29 30 33 33 33 34 36 38 38 39 aí no vídeo pra ajudar, se inscreva no canal e é isso aí, a gente se vê no próximo jogo, valeu galera, tamo junto e até a próxima